Música Hoje é um dia muito especial, o SBT está em festa e você vai conferir todos os detalhes comigo. Música Agora a gente vai conversar com o gerente de marketing, Júlio Fante. Júlio, você está de parabéns por essa festa e não só pela festa, né? O SBT tem muitas melhorias, então conta um pouquinho para a gente sobre essas melhorias que o SBT está tendo. Obrigado, Dani. Valeu. O pessoal está bem contente. Acho que é uma noite marcante aqui para São José do Rio Preto, né? E essa festa vem para ser lá o momento do crescimento do SBT aqui. É a emissora que mais investe em programação regional, um dobro da segunda que mais investe. A gente acredita no nosso povo. É a emissora que acredita que tem um conteúdo exclusivo para a internet, né? Então a gente também já está pensando lá na frente. E essa festa é só a embalagem disso. Cereja do bolo. É a cereja do bolo. Música A gente tem acompanhado o desenvolvimento em toda a região, Rio Preto, Araçatú do Presidente Prudente. E o nosso desafio diário é o quê? Trazer informações de qualidade, apuradas, uma forma de combater a fake news, que a gente sabe que está se espalhado por aí. Então por isso que é importante o papel da imprensa checar, apurar e levar conteúdo de qualidade. Tem a tecnologia, está do nosso lado. Então a gente tem que repensar a forma de fazer televisão. O SBT entendeu muito isso. Então fala com a linguagem do povo, para o povo e defende o povo. Acho que isso que é fundamental. E não é somente a nova casa, não. Os equipamentos também são novos, né? Por isso que eu vou conversar aqui com o gerente de operações, Laerte Zani. Laerte, qual é a importância de ter equipamentos modernos, de ponta aqui para a equipe? É, o primeiro motivo. A tecnologia que está aí, que possibilita N fatores. Muito mais do que a gente conseguia fazer antes, a gente faz com pouco e muito mais. E assim, um visual muito bonito. E o trabalho da equipe vai ficar muito mais profissional. Mário, você está fazendo a apresentação do Tela 2. Agora explica um pouquinho para a gente o que é o Tela 2. Olha, o Tela 2, Daniel, meu orgulho. Sensacional, garoto. Muito bom. Olha, é uma plataforma digital exclusiva do SBT e onde nós produzimos conteúdos para você que está aí do outro lado. O que você quiser. Tem esporte, a gente tem também entretenimento, negócios, enfim. É uma plataforma onde você pode encontrar crítica de cinema, a gente vai falar de música. Você pode nos acompanhar em todas as redes sociais e principalmente na nossa plataforma, tela2.com.br. E ninguém melhor para me responder sobre a força do SBT na região do que o gestor comercial Eduardo Cabral. Cabral, fala para mim, aumentou devido a todas as melhoras que o SBT vem desempenhando? Aumentou a força na região? Eu adoro. Graças a Deus, graças ao nosso trabalho, desde a chegada do Barreto, foi uma revolução. O SBT estava com uma marca um pouco mal trabalhada, desacreditada. O Barreto já chegou com essa força dele toda, com poder de gestão, com poder de investimento, com credibilidade. É um trabalho que a gente veio fazendo desde os cinco anos que nós estamos fazendo hoje. Todos nós juntos conseguimos transformar uma marca que estava um pouco desacreditada, numa potência que hoje é reconhecida por todo o mercado publicitário e na região toda. Hoje a gente escreve mais uma página desse projeto que a gente iniciou no final de 2014, de transformar o SBT, de resgatar a marca SBT e colocar ele no devido lugar. Isso a gente vem fazendo ao longo dos últimos cinco anos e a inauguração dessa nova sete, com essa grandiosidade, com esse investimento em equipamentos, é mais um ponto importante, evidentemente, nessa reta que a gente vem perseguindo, de ser a maior afiliada do sistema SBT até 2020. Então eu ainda tenho quase um ano ainda para chegar no meu objetivo, do nosso objetivo final. Legenda Adriana Zanotto